Benfiquista, a confirmação veio diretamente de Roger Schmidt. Mas antes de mergulharmos nessa revelação explosiva, se és novo por aqui, não te esqueças de subscrever o nosso canal e ativar o sininho. Vamos manter-te sempre atualizado com as notícias do nosso glorioso Benfica. O treinador dos encarnados, Roger Schmidt, acaba de soltar uma bomba reveladora. Admitiu-se em rodeios que a equipa não estava minimamente preparada para o confronto com a Real Sociedad. Mas, Benfiquista, a surpresa não termina aí. Se prestares atenção, o treinador alemão afirma que o melhor está por vir. Ouve com atenção as palavras de Schmidt, jogamos muito mal na primeira parte, sofremos um golo tão cedo. Não foi bom para a confiança da equipa. Mas também não podemos usar isso como desculpa. Já mostramos que conseguimos jogar a este nível. Não jogamos com confiança. O adversário mostrou como isso pode fazer a diferença no jogo. Na minha opinião, não estávamos preparados para o jogo. E se assim é, a responsabilidade é minha. Tenho de preparar os jogadores nos aspectos táticos e também no aspecto motivacional. E aqui, Benfiquista, a revelação continua. Schmidt recusa, no entanto, apontar diretamente para o próximo encontro contra o Sporting. Mas é claro que as suas palavras deixam no ar a possibilidade da permanência de Roger Schmidt no comando técnico dos encarnados. Estar em perigo. Ele afirmou. Tu próprio podes responder a isso, Benfiquista. Certamente, o lugar de Roger Schmidt estará em jogo dentro do Benfica. E agora quero saber a tua opinião. O que achas que pode acontecer nos próximos dias? Será que o Benfica conseguirá vencer o Sporting? Deixa a tua opinião e não te esqueças de deixar que o like é crucial para te manteres atualizado com as notícias do Benfica. Obrigado por assistir-se e até à próxima notícia.